Cê é louco família, pega a visão Ó como é que o pai tá É louco, forgando demais Salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal, certo? Só que o bagulho hoje é diferenciado, gente Tô estreando aqui o quadro Embaçado Viaja Nossa Gil, agora vai, agora vai, agora vai Foi, foi, falei, nossa, é louco No último vídeo, eu apresentei pra vocês a Exnova Simplesmente a melhor plataforma de negociações com criptomoedas e bolsa de valores E ainda ensinei vocês a fazer uma operação e obter o seu lucro Com uma transação que dura apenas 5 segundos, família É isso mesmo, 5 segundos E é o seguinte, não é querendo me gabar não, mas eu tô ficando bom nisso aqui, viu? Primeiramente, família, clicando no primeiro link da descrição Você vai fazer o seu cadastro na plataforma da Exnova Quando você estiver na página de cadastro, é só você preencher com os seus dados certinho E a sua conta já vai estar criada E lembrando, família, que esse link vai estar com 100% de bônus É isso mesmo, família O valor que você depositar vai cair em dobro na Exnova Se você depositar 50, vira 100 Se você depositar 100, vira 200 E assim vai E lembrando, hein, que é só para maiores de 18 anos E pra você que tá aprendendo a investir com o trade Fica tranquilo que aqui na Exnova É a melhor plataforma pra você aprender desde o zero Igual eu falei, né? Faz poucos dias que eu comecei E eu já tô desenrolando, já tô me dando bem, família Já com a sua conta criada aqui na página inicial da Exnova Eu vou mostrar pra vocês como que é básico e como que funciona pra você estar fazendo a boa, hein? Vamos lá, família Tô aqui na página inicial da Exnova, né? Aqui no gráfico E clicando aqui, ó Você vê as moedas que mais estão pagando No caso, essa tá pagando 90% Essa também, 90% E essa daqui, 91% Vou clicar na que mais tá pagando E aqui, família Você vai selecionar o tempo que a sua operação vai durar No caso, vou colocar 5 segundos Porque é pra ser mais rápido E aqui você vai selecionar o valor que você vai investir No caso, o meu tá R$1.000 Pelo que eu tô vendo aqui, analisando o gráfico A tendência dele é subir Eu vou colocar R$1.000 E clicar no verdinho Que é pra cima Vai durar só 5 segundos Se o gráfico subir, eu já vou ter o meu lucro Olha lá, o gráfico tá subindo E pronto, família Olha lá 910 de lucro Ou seja, 91% de lucro Em cima do valor que eu coloquei E é muito simples assim, família Basta você aprender E tirar o seu tempo pra poder estudar E lembrando que clicando no primeiro link na descrição Você tem 100% de bônus Ao criar sua conta Fechou, família? Aproveitem Tamo junto E manda lá no Instagram o lucro que vocês tiverem E vamos pro vídeo Onde nós vai viajar O Brasilzão, o mundão Por aí, certo? Dando aquela tumultuada Causando, certo, família? E hoje Nós tá aqui em Londrina No Paraná É, meu irmão Pega essa visão Olha que lugar lindo, maravilhoso Só não é mais bonito que o pai Falou, maloqueiro Nós tá aqui em Londrina A convite do Renato Garcia Sério, sua turma Convidou nós aí pro aniversário do Monstro Sério, família? Nós vai tá colando Embaçado vai tá lá É, embaçado tá lá Embaçado tá em todo lugar, jão Hoje é a estreia do quadro Embaçado viaja, família É, tá ligado? Nós vai viajar o Brasilzão, o mundão Por aí, gravando vários conteúdos pra vocês Tá ligado? RF, RF, você é louco E é o seguinte, família Pra estrear o quadro daquele jeitão Cidade maravilhosa Um salve pra todos os meus inscritos do Paraná Aí, meu irmão Salve, tamo junto, valeu? Vai acompanhando o Delivrado do Embaçado Viaja aí, deixa o like Se inscreve no canal E vai pra bota, valeu? Vambora Ah, tá ligado que nós gosta de um bagulho mais clínico Bagulho mais chique Tá ligado, família? Aí nós fica relaxado aqui nessa casa que nós pegou Tá moscando, é idiota Dá um 360 aí Dá um 360 aí pra mostrar Pra virão que nós tá Aí, família Chegou mais uns idiotas aí Vamos ver quem é Quem é que tá enchendo o saco aí, ó Ah Ah, não tem pão velge não, jão Oi Eu não tenho dois reais Não tenho, não tenho Ah, o quê? Eu vim pra ficar nessa casa Ah, não, é Errou de casa, jão É, pedi albergue Albergue é lá do outro lado, lá É o quê? Tá falando comigo aí? Chega aí, jão Fica à vontade na casa do pai aí Pode entrar Pode entrar, jão Fica suave aí Só vida nenhuma Como é que é? Tô suave, jão Fala aí, ó, meu patrão Como é que tá, papai? Vamos embora Só pro baloqueiro da hora Aí, fica à vontade na casa do pai aí Tá ligado? Fica su-su no bambu Londrina, família Caralho É, louco Gostou, leão? Imagina nós dois pelados Bem ali na frente Aquelas coisas, né? Tá ligado? Opa! Beleza? Tranquilidade aí, família Tamo junto, hein? É, família Tá ligado Chegou um integrante Pra visitar nós aí Vamos ver da qual é que é Ele chegou descalço, viu? Chegou a pé Cê é louco, jão Na molal Que isso? Nossa senhora Cê é louco, na molal Que que é isso? Que que é isso, jão Cê é louco? Passa rápido Que portão fecha sozinho, jão Ó a bichurda Cê é louco Na vera, hein? Tá preula Gostou da casa? Tá à vontade Acabei de comprar Sério? Tá louco? Cê é louco? Posso tirar uma foto na frente? Salve Gui, como é que é meu parceiro? Tranquilidade O embaçado tá na casa aí Cê é louco? Da hora demais, véi Aê, tira uma foto nossa aqui, ó Eu com a dessa daqui, família Cê é louco, família Essa daqui é tecnologia Essa daqui, nossa senhora Se botar asa, sai voando Salve coronado, meu parceiro Como é que é, maluqueiro? Cê é a sua vida? Cê é a sua vida? Cê é a sua tranquilidade? Acelerando os carros como sempre Aí sim, hein, meu irmão Tamo junto, maluqueiro Cê é bonitinho, hein? Ah, mesmo, mesmo É, família Chegamos aqui no autódromo Cê é louco? Olha o cross Dá uma cross nas naves aí, ó Cê tá doido? Nunca vim um carro desse aqui na minha vida Falou, maluqueiro? Esse aqui nem fala português Isso aqui, cê é louco Nem sei que carro é esse direito Lá do filme dos Braia, lá, ó O bagulho é louco, família Vem acompanhando nós aí, ó Cê é louco, olha esse carro de drift Esse carro de drift Cê é louco, família? Isso aqui é diferenciado, hein? O tamanho da roda dos bagulho aí Cê é louco, já Não deixa aquilo lá, uma quebrada Fugindo do polícia Não pega não, hein? Não pega não, hein? Cê é louco R, 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 R E aí R, 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 Rós R, 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 R Se inscreva no canal. 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 E aí...